Interferências eletromagnéticas com inversor de frequência Bom pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo O pessoal aí às vezes tem bastante dificuldade no campo de batalha para conseguir entender e até mesmo compreender essas interferências eletromagnéticas que tem no inversor de frequência O inversor de frequência tem uma forma construtiva por todo o sistema de potência, sistema de reticação, circuito inversor circuito inversor que é o CCCA Quando você tem altas potências de inversor de frequência e essas altas potências você tem vários CCMs instalados inversor de frequência, soft starter e aí no campo de batalha eu vejo muito aqueles cabos entrelaçados dependendo da instalação aqueles cabos de potência de 450 kW, 500 kW ou até mesmo 315 kW, 100 kW esses cabos começam a ter aí da forma que eles estão distribuídos, todos embaraçados eles começam a ter campos eletromagnéticos e esses campos eletromagnéticos começam a dar uma interferência e aí o que é a consequência? quando você vai medir a corrente de saída do inversor de frequência lá na UVW não fica equilibrada a corrente por quê? porque devido a diferença de potencial dos cabos isso dá uma DDP ali e consequentemente altera também a corrente questão do ateramento também se o ateramento não estiver bem o que consequentemente muito no campo de batalha a gente encontra aí o ateramento sem estar revisado também gera essas interferências eletromagnéticas e isso é perigoso isso é perigoso aí eu poderia ficar aqui falando sobre esse assunto fazer uma live sobre isso inclusive se você achar ideal que a gente deve fazer uma live sobre isso deixa nos comentários mas essas são situações aí que você pode se deparar quando você tem altas potências com inversor de frequência cabos todos entrelaçados instalação mal feita o ideal para você equipotencializar esses campos eletromagnéticos é sempre passar tipo se você está passando 3, 6 cabos passar eles em formato de triângulo onde que vai equivaler aí as equipotenciais aí dos campos eletromagnéticos deles e vai consequentemente aí não ter essas interferências eletromagnéticas essa é apenas uma situação aí que eu estou comentando de interferências eletromagnéticas com inversor de frequência mas eles se não tem muito canto